A Juliette Ferreira, campeã do Big Brother Brasil, disse ontem numa entrevista que perdeu a sua mãe, que a sua mãe tinha morrido. Gente, eu me acordei cedo e assisti esse vídeo, eu tenho esse vídeo e vou postar aqui pra você, a própria Juliette falando isso. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, porque eu acompanho a Juliette. Eu gosto da Juliette, da sua personalidade, da sua originalidade e decidi fazer postagens e vídeos a respeito da Paraibana, aqui no meu canal, aqui no meu canal, na minha página do Facebook. E eu fiquei assim, meu Deus, a menina atingiu o auge agora da felicidade, da alegria, tantas coisas boas acontecendo. E agora vai, a sua mãe faleceu, perdeu a sua mãe, a coluna da sua casa, o seu braço forte. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou checar essa informação pra ver se é montagem, porque as pessoas gostam muito de editar os vídeos, né? De editar os vídeos pra dar visualizações, pra atrair o público. Então eu fui procurar, pesquisar, pra saber se realmente aquele vídeo é um vídeo verídico, né? E eu fui constatar que realmente o vídeo é verídico. Foi uma entrevista que ela deu ontem, eu repito, vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Mas só, gente, que é o seguinte, foi um equívoco da Juliette, né? Ela falou que passou por algumas dificuldades e uma delas foi a morte da sua mãe, perder a sua mãe. Mas que, na verdade, ela ia falar da irmã dela, que ela perdeu a irmã, né? E que a mãe também teve uma complicação. E também a questão da pandemia. Então a Juliette tava falando sobre esses assuntos, sobre as dificuldades, né? Que enfrentou, que está enfrentando. Mas que esse momento é um momento de paz pra ela, um momento de alegria que ela tem que aproveitar bastante. Bastante, bastante, porque, segundo os cálculos dela, durante um ano ela tem que aproveitar o máximo, porque isso aqui pode ser uma coisa passageira, né? A fama pode ser uma coisa passageira. Mas acredito que ela vai se consolidar na TV brasileira, né? Por muito, muito tempo. Por muito tempo, sabe? Então, gente, só pra esclarecer pra vocês. A mãe da Juliette está viva. Foi só um equívoco, uma força de expressão. Depois ela disse, misericórdia, meu Deus. Misericórdia, minha mãe tá viva. Tá bom? Diz momentos da minha vida, um quando eu perdi minha mãe. Diz momentos da minha vida, um quando eu perdi minha mãe. Ô, misericórdia, corta isso, pelo amor de Deus. Forte abraço pra você. Se inscreva no meu canal, TV Paraú. Ative o sininho de notificação. Deixe o seu joinha pra o YouTube entender que você gostou do vídeo, ou que você assistiu o vídeo. Siga também a minha página no Facebook, TV Paraú, no Instagram. Enfim, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. A mãe da Juliette está bem. Que os fãs possam ficar tranquilos. E a Juliette tá num momento maravilhoso, feliz. É isso aí, gente. Estarei sempre por aqui, trazendo as novidades pra vocês. Tchau. Tchau.